Chegou o curso de sabonetes artesanais e produtos aromáticos. Com ele você aprende a fazer sabonetes, óleo, sais, gel e cremes. Acesse pericuman.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 98 981 46 17 39. Curso de sabonetes artesanais, o jeito fácil de empreender. A sessão da Câmara Municipal de Pinheiro desta quarta-feira foi pautada na denúncia dos professores da rede municipal sobre o episódio da Escola José Ivan Cordeiro, que mais uma vez acontece explosões na rede elétrica. Desta vez, um incêndio que causou pânico em professores e alunos. É a situação de terror que nós estamos vivenciando na Escola José Ivan Cordeiro. Então, ao longo de muito tempo, nós já vínhamos com problemas sérios na parte elétrica da escola, onde, no ano de 2018, nós chegamos até a encerrar o ano letivo um pouco mais cedo, em função dos problemas nos ar-condicionados e demais partes elétricas da escola, para que, com a reforma, essa situação pudesse ser resolvida. Infelizmente, a reforma veio e não reformou. Eu poderia dizer nada, digo com toda autonomia, enquanto professora da Escola José Ivan Cordeiro, tanto no turno matutino quanto no turno vespertino. Então, hoje, qual é a situação que nós estamos vivenciando no José Ivan Cordeiro? Uma situação de perigos de vida. Dia 30 de outubro, aconteceu a primeira explosão, a primeira de outras menores que já teria acontecido ontem, mas talvez a maior das menores. E deu-se na caixa, que recebe a carga elétrica, que fica do lado de fora da escola, mas, infelizmente, por eu estar na sala onde funciona o quinto ano, ou seja, com crianças menores, e a outra professora, uma outra colega também estava na outra sala, foi terrível para nós, porque nós sentimos a força da descarga elétrica, foi uma situação de terror. Os vereadores Beto de Ribão e Osiel Menezes levaram até a Casa Legislativa a denúncia no intuito de apresentar o problema à Comissão de Educação, na esperança de que esse problema seja resolvido e os 15 vereadores buscassem o Ministério Público para informar do que está acontecendo na educação do município. Na verdade, isto aqui é um relatório de tudo o que vem acontecendo nos últimos quatro meses na escola José Ivan. Essa escola, como a maior parte das escolas de Pinheiro, passaram por reforma. Que se diga de passagem, reforma mal feita, um verdadeiro desvio de dinheiro, uma vez que 26 milhões do precatório, que deveria ser dos professores e também para ser utilizado na educação, saíram pelo ralo. Faz juntas as reformas das escolas para desviar o dinheiro. É o que eu penso. Por quê? Se a escola José Ivan levou três meses, quase quatro meses, sem aula, porque estava em reforma, e em seguida, quando entra de aula, já é a terceira vez que pega fogo na instalação. Que reforma foi essa? Que reforma foi essa? O transformador está lá colocado, porém, ainda não ligaram os filhos do transformador para a escola, para melhorar a qualidade da energia. A escola passou por uma reforma há pouco mais de um mês. Nós estamos recomeçando e valorizando principalmente o erário público, como é o caso dessa escola. As reformas estão de qualidade. A escola toda aclimatizada, feito forro dela, quadros, carteiras, ou seja, equipada. E já apresenta problemas. Segundo a denúncia, foi gasto um bom dinheiro, mas parece que não foi o suficiente. O medo dos professores e alunos é que aconteça algo pior. Nós ficamos dentro das salas presas, com as crianças pedindo socorro, falando para nós que estavam pegando choque. Foi desesperador para mim, porque eu fiquei sem saber se poderia pegar na porta, se iria ficar eletrocutada ou não. Mas, diante da situação de ver as crianças todinhas naquele estado de desespero, eu tomei coragem, abri a porta, empurrei as crianças para fora e foi horrível. O Simproé-Semp, Sindicato dos Professores do Município de Pinheiro, através da sua presidente, a professora Dinelli, se manifestou a favor de uma investigação mais rígida pelo Ministério Público. E veio até a galeria da Câmara unir forças com os professores que ali estavam. Diante da Secretaria de Educação, na pessoa do Augusto, foi feito esse TAIC, que com 90 dias eles entregariam os transformadores das escolas, onde resolveria toda essa situação das panes elétricas que está acontecendo. Então, agora no mês recente, houve um pânico de novo na escola, as professoras do José Ivan nos acionaram, nós fomos lá, fizemos um relatório, tiramos fotos e pegamos o TAIC, que foi do mês de abril, e anexamos com a professora Nissinha, que ela já tinha feito um documento. Então, nós encaminhamos ao Ministério Público novamente, ela trouxe aqui na Câmara Municipal, ela entregou também, eu junto com ela, fomos até ao secretário de Educação, mas ele não estava, mas nós protocolamos, deixamos lá toda a documentação pronta, para eles tomarem um posicionamento, porque energia não se brinca, ainda mais uma escola, onde é cheio de crianças, e o pânico que acontece lá, as pessoas ficam em desespero, e quem cai, cai, quem desmaia, então isso não é justo. Depois das falas, que por sinal, foram bastantes veementes, por parte de alguns vereadores, a Comissão de Educação esperava que, vereadores da situação, se manifestassem o que não aconteceu, e aí, eles se deslocaram até a escola, com a presença do promotor de justiça, o doutor Jorge Luiz Ribeiro, de Araújo, para olhar, em loco, o dano, e qual a solução a ser tomada. E isso é lamentável, porque essa escola já foi feita a reforma, entregue para a população, há mais de 90 dias, que infelizmente foi uma, é uma reforma de péssima qualidade, não teve reforma ali, ali foi uma enganação. O procedimento é nós fazermos um relatório, um relatório esse que vai ser feito por um funcionário da casa, que é o senhor Bival, que é o que trabalha aqui na casa, vamos fazer o relatório, e vamos enviar para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa tomar as medidas cabíveis. O que se constatou lá fora, aparentemente, houve uma sobrecarga, constatamos um quadro de energia com sinais de incêndio, e verificamos que existe um transformador no poste lá próximo, que ainda não está sendo utilizado. A impressão que nos passa é que há uma sobrecarga de energia nos equipamentos, não sei se em função de que foram colocados equipamentos novos, não sei se em função de tubulações ou fiações inadequadas, e isso tem que ser avaliado. Então, nós vamos requisitar uma vistoria do Corpo de Bombeiros para que verifique as questões de segurança externa, como a existência de extintores de incêndio, que seriam como prevenções a acidentes, e junto ao Executivo Municipal, nós vamos requisitar que nos passem uma vistoria do sistema elétrico interno, que aí a atribuição é da manutenção do poder público, a empresa de energia, ela não atua dentro da escola, ela atua fora, a gente vai procurar saber o que está causando, o que causou essa sobrecarga, e a gente imagina e espera que seja alguma coisa sanável. Música 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 O sistema Pericuman está mais perto de você. Acesse nosso site pericuman.com.br Lá você encontra notícias, entretenimento, dicas de empreendedorismo e muito mais. Acesse também as nossas redes sociais Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube. Vem com a gente! Música